Vídeo das leituras bimestrais, vamos fazer um resumão aqui de tudo que foi lido em agosto e setembro. A cada dois meses eu faço esses vídeos e isso tem me preocupado bastante, porque eu vejo quanto tempo tem passado rápido. Não tem muito tempo eu fiz o vídeo de junho e de julho e agora já estamos em outubro e eu já estou falando das leituras passadas de agosto e setembro. Muitas leituras boas, coloquei poesia nas leituras, que foi muito bom, adorei ter feito a leitura de alguns livros de poesia. E uma decepção assim do tamanho gigantesco, assim, de um livro que eu estava bem empolgado para ler, comecei a ler e foi assim, murchando, terminei assim o livro da Svetlana Eriksiewicz. E a gente vai falar um pouquinho dele também logo depois da vinheta, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem um like nesses vídeos, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos e ativar o sininho de notificação que toda semana tem vídeo aqui e você recebe as novidades. Então vamos aqui por ordem, mês de agosto, as leituras que eu fui concluindo no decorrer desses meses. E eu li bastante, inclusive, foram livros bem pequenos, não foi nenhum grande calhamaço, tinha muito livro pendente que eu concluí nesse período. E vamos iniciar para o primeiro livro que eu concluí em agosto, que foi o Stoner, do John Williams, do escritor norte-americano John Williams. E eu já fiz vídeo aqui para o canal, vou deixar o card aqui em cima também, vou deixar aqui embaixo. Muito interessante o livro, abordagem aqui de um professor de literatura inglesa, que vê a vida passar e não faz porra nenhuma da vida. Em resumo, é bem praticamente isso. Mas é um livro, apesar da monotonia propositada, que eu acho feito de propósito pelo autor, vale a leitura, um livro muito bom realmente. E os detalhes vão lá no box de descrição que tem o link desse vídeo. O segundo livro que eu li, no mês de agosto, foi o Michael Corrass, ou Michel Corrass, do Klaich, literatura alemana. Essa coleção aqui, Fanfarrões, Libertinas e Outros Heróis, organizada pelo Marcelo Bax, traduzida e organizada pelo Marcelo Bax, lançada pela civilização brasileira. Essa novela aqui é uma novela do século XVIII. Deixa eu ver se é do século XVIII mesmo. É, do século XVIII, o Klaich é dessa época, o Von Klaich é dessa época. E faz parte de um projeto de leitura que eu fui convidado pela Roberta. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, ela tem um Instagram literário. E a cada leitura que a gente faz uma vez por mês, o próprio Marcelo Bax participa da discussão desse livro conosco. Nós já fizemos duas leituras, esse e A Senhorita de Scuderi, que eu também vou falar um pouquinho mais na frente. E foi uma leitura muito interessante. Primeiro livro do Klaich que eu leio, e desde então eu estou querendo ler coisas de literatura germânica. A gente leu do E.T.A. Hoffman A Senhorita de Scuderi, que eu vou falar já um pouquinho. E essa coleção foi uma gratíssima surpresa. Eu já conhecia, mas nunca comprei nenhum deles e comprei outros números dessa coleção. Se eu não me engano são cinco. E eu pretendo ler todos eles, inclusive ter a honra de participar dessas discussões com o Bax. Não fiz vídeo, mas indico o vídeo do meu amigo Danilo, do canal Vostok. Vou deixar o link aqui embaixo, ele fez um vídeo. A leitura é bem interessante de um cara que se vinga diante de uma injustiça. Ele perde os cavalos dele. Eu fiz até uma postagem no Instagram, vou deixar a fotinha aqui. Me procura também no Instagram, que eu sempre coloco as novidades lá. E diante das injustiças ele vai resolver os seus problemas com as próprias mãos. Contra o Estado, contra a nobreza. Mas enfim, resumindo é isso. E talvez eu pense em fazer um vídeo sobre essa coleção. Então, eu fiquei bem empolgado com a literatura germânica que eu estou conhecendo. E pretendo ler muito mais coisas também do Clás. Terceiro livro que eu li em agosto foi A Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico da economista Laura Carvalho. Já fiz vídeo para o canal, muita gente veio elogiar esse vídeo. Gostou desse vídeo, gostou de eu falar de não-ficção aqui no canal. Já era um projeto meu desde o início do canal, mas eu nunca botei em prática. E vai lá, confere também. Aqui ela faz um apanhado de todo o governo Lula. Especialmente do segundo mandato do governo Lula até os dias atuais do governo Temer. E todos os processos, é bem simples, é bem rápido de ler. É um livro muito bom, uma leitura muito boa. E para quem está interessado em algum assunto sobre esse período de política, econômicas, políticas econômicas, política em geral, também eu recomendo a leitura deste livro. Ainda no mês de agosto, eu li o livro de poesia dessa coleção Poesia de Bolsa, da Companhia das Letras. O Júbilo Memória no Viciado da Paixão, da Ilda Hirsch, que foi a homenageada da Flip desse ano. Tem até o selinho aqui da Flip desse ano. Fiquei balançado com alguns poemas realmente, assim, geniais. Outros nem tantos, outros eu achei um pouquinho mais do mesmo. Mas a Hirsch tem muita coisa, produziu muito em termos de poesia. E eu pretendo ainda ler mais um pouco dela também. Eu comprei junto com esse, o da Ana Cristina César. Até mostrei no Instagram, se não me engano, esses dois livros que a Companhia das Letras lançou. Está lançando mais, inclusive, dessa coleção. Eu estou tentando ler um livro de poesia por mês. Eu não sou também um grande conhecedor de poesia. Mas é importante. E eu acho que eu estou aprendendo a ler esse gênero. Então, foram quatro livros no mês de agosto. Aliás, desculpa, cinco. Eu li também esse livro do Amozoz, Pantera no Porão. O Oz retorna àquele tema dele sobre a independência do Estado de Israel. Ali por volta de 1947. Aqui é o personagem principal. É um garoto que cria uma amizade com o tenente do exército britânico. O Israel ainda estava, Jerusalém ainda estava sob o jogo do governo britânico, da coroa britânica. E esse garoto cria diversos dilemas sobre essa amizade. Que se ele nutre uma amizade com esse oficial, ele está traindo os seus próprios compatriotas. E é bem interessante na visão dessa criança. Tem um pouco de autobiografia do próprio Oz aqui nesse livro. E um pouquinho das memórias que ele jogou aqui. Para criar esse personagem. E eu vou fazer vídeo desse livro. O Amozoz é um autor que eu conheci esse ano. E que eu gostei muito. E esse livro, estava perdido. Eu nem conhecia esse livro. Eu fui no Cebo com a minha sobrinha e meu irmão. Então, baratinho. E eu vou levar. Li no mesmo final de semana. Na mesma semana. Gostei muito. E eu vou fazer um vídeo dele no canal. Muito em breve. Bom. Essas foram as cinco leituras do mês de agosto. E mês de setembro eu li um pouquinho mais. Mas também não foram grandes calhamaços. Eu concluí algumas leituras também que eu já tinha iniciado em agosto. Vamos a elas agora. Eu concluí a leitura de Juros, Moeda e Ortodoxia, do André Lara Rezende. Comentei sobre esse livro rapidamente. Não lembro o exato. No vídeo que eu fiz do Valsa Brasileira. É um livro de ensaios do economista André Lara Rezende. Não sei nem porque eu estou falando tanto assim de economia nos últimos tempos. Mas esse livro é bem interessante também. Um pouco mais técnico. Um pouco mais chatinho. Mas quem quiser se aprofundar também sobre esse assunto. É um livro que eu recomendo. É o último livro do Lara Rezende que foi lançado. Li o livro da Teg de setembro. Aliás, eu estou perdido. Esse livro foi o de setembro. Eu não anotei. Não, esse livro foi o de agosto. Esse livro é o de agosto. Eu li o de agosto. Porque eu comecei lendo de julho assim que eu recebi. Que é o da Svetlana Alexevich. As últimas testemunhas. Mas eu pulei. Para esse aqui. Esse é o de agosto. A promessa e a pane do Frederic do Remat. Do escritor suíço. São duas novelinhas aqui. Duas histórias. Muito interessantes. Já fiz vídeo aqui para o canal. Vou deixar o cardzinho. E o link no box de descrição. Quem quiser conferir. Super recomendo a leitura. Realmente um livro muito bom. E se você não é associado da TAG. E quer assinar. Esse livro é exclusivo de assinantes do clube. De assinaturas TAG. Eu também vou deixar o meu código promocional. Que se você utilizar esse código. Você ganha 35 reais. Para comprar de outros livros. Ou objetos literários. Na lojinha da TAG. E eu também ganho. Então. Se você está afim de assinar. Aproveita esse meu link. Que você acaba me ajudando também. E no mês de setembro. No decorrer do mês. A gente fez a leitura. Da Senhorita de Scuderi. Do ETA Hoffman. Escrito alemão. Também daquele projeto. Que eu mostrei para vocês aqui. Do Michel Corrass. Dos fanfarrões. Libertinas e outros heróis. Dessa coleção. E também houve discussão com Marcelo Bax. Ele é o organizador dessa coleção. Junto com a editora Record. E aqui lançado pelo selo deles. Que é a Civilização Brasileira. Novelinha também. Interessantíssimo. Primeiro livro de gênero policial alemão. E muito bom. Um ritmo bem engraçado. Algumas coisas apesar de serem trágicas. Mas o Hoffman faz um sarcasmo muito interessante. E a gente discutiu sobre esse livro. Talvez eu faça vídeo para ele no canal. Eu estou seriamente pensando em fazer vídeo dele. E depois eu vou dar os detalhes. Um pouco mais sobre esse projeto. Eu estou levando a vocês os detalhes mais amplos desse projeto. Se você quiser participar. E li no mês de setembro. O Brejo das Almas. O Carlos do Mão de Andrade. Assim. Nota 10 esse livro. Espetacular. Eu que sou leigo. Como eu falei. De literaturas. De poesias. Esse livro foi arrebatador. É incrível. É excepcional mesmo. O Carlos do Mão de Andrade. Eu estou sem palavras para descrever sobre ele. Eu li muito pouco dele. Só poemas isolados. O Carlos do Mão de Andrade ainda está. Aqui. Na briga. Com o seu ego. Eu posso dizer assim. Mas já faz algumas denúncias sociais. Bem fortes. Tem um poema aqui. Excepcional. Chamado. Hino Nacional. Que tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Eu não deixei marcado. Mas eu acho que o nome do poema é esse mesmo. Hino Nacional. Da página 25. Enfim. Tem diversos aqui. Poemas. Bem engajados. Já. Bem daquelas denúncias. Que ele fazia. Mestre espetacular. Carlos do Mão de Andrade. Fiquei impactado realmente com esse livro. Deixei para ler ele. Só dentro de casa. Com a cabeça fria. E eu acho que é o que deve ser feito. Com a leitura. De alguns livros do Drummond. Tem um pós-fácil do Alcides Vilaça. Que é um dos maiores especialistas. Também poeta. Os maiores especialistas em Carlos do Mão de Andrade. Aqui no Brasil. E. Quero ler mais do Drummond. Realmente. Não tenho palavras. E. Ainda no meio de setembro. Ainda tem alguns livros aqui. Eu li bastante em setembro. Li A Grande Decepção do Ano. Que. Poxa. Eu estou. Me desculpe. Mas esse livro aqui. Eu não. Não rolou. As últimas testemunhas. Da Alexevitch. Você vai te ler na Alexevitch. Falei no começo do vídeo. Esse livro foi de julho. Eu envio de julho. Da tag Curadoria. E eu peguei. Logo. Abri caixinha. Já fui lendo. E tal. Empolgado. E fui. Fui. E o fôlego foi. Acabando. Na medida que eu ia lendo. Talvez eu esteja bastante insensível. Para os relatos que estejam aqui descritos. São relatos bem fortes de crianças. As últimas testemunhas são justamente crianças que sobreviveram ali na União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Mas são relatos muito curtos. Eu achei que não desenvolvem bem. Os relatos não são bem desenvolvidos. Alguns são até repetitivos. Eu posso estar sendo bastante insensível com o sofrimento alheio aqui. Assim. É o inferno na Terra. A realidade dessas pessoas que conseguiram sobreviver ao Holocausto. Mas realmente eu não achei... Não estava no clima. Eu não estava no clima. Não me emocionou nem negativamente assim no sentido de eu ser tocado. Eu deixei de ler. Porque eu estava a flor da pele. Como também nem fiquei grudado da forma que eu me esperava. Como eu li o voz de Chernobyl dela também. Que eu acho que são relatos mais bem desenvolvidos. Mais longos. Que eu acho que dá para a gente entrar mais dentro da história. Se envolver mais com os personagens. E não foi o que eu senti. Esse aqui eu achei genial. Nota 10 esse livro. Ficou um dos melhores livros que eu li ano passado. Mas infelizmente as últimas testemunhas foi uma decepção. Talvez uma das piores leituras que eu fiz no ano. Não desistam de mim. Não acham que eu sou aqui o ser mais grosso e insensivo da face da terra. Mas realmente eu não estava no clima. Quem sabe em outro momento eu esteja com a cabeça mais centrada. Para entender aqueles relatos. Mas nesse momento não rolou. Li uma HQ que também não é meu forte. Mas eu li a HQ do Grande Sertão Veredas. Eu assisti a peça da Bia Lessa. Estrelada pelo Caio Blá. Aqui em Fortaleza. E antes da peça eu quis dar uma lida nesse HQ. Para relembrar um pouco da história. HQ muito boa. Ele vem inclusive com uma luva vermelha. Que eu deixei jogada por aí. Arte do Rodrigo Rosa. É um ilustrador muito premiado. E já fez adaptações também em HQs do Dom Casmurro, Sertões, O Curtiço. Lançado pela Biblioteca Azul. Sou grande leitor de HQ. Tenho pouquíssimas. Só umas duas ou três. Essa era uma delas. E quem sabe eu aproveite para mesclar também, além de poesia, algumas leituras dessas ilustradas. E fiz, por último, para arrematando o mês de setembro, arrematando esse vídeo. Voltar para casa da Toni Morrison, escritora americana, vencedora do Nobel de 93. Eu acho que foi isso, 93. É uma novelinha bem curta, da história de dois irmãos. Um irmão que são negros na Geórgia. Ele foi servir na Guerra da Coreia nos anos 50. E é um relato dele voltando para casa, reencontrando a irmã, reencontrando suas origens. É um livro bem curto. Muito bem escrito, por sinal. Gostei muito. E aqui tem uma aspas. Aqui é a performance mais lírica de Morrison até hoje do New York Review of Books. Talvez seja mesmo. Tem parágrafos que são extremamente curtos e líricos. Basicamente para dizer, objetivamente, não diria muita coisa. Mas dentro do ambiente narrado aqui, são transformados em parágrafos muito importantes. Bem líricos, realmente. E muito bonita a história. Muito bom também. Como A Pantera no Porão, ou Valsa Brasileira, ou A Senhorita de Escuderes. São novelinhas, são livros muito curtos. E fez com que eu ficasse um número até grande de leituras que eu fiz nesses dois meses. Mas realmente são livros muito curtos que eu fiz nesses últimos dias. Então, pessoal. Encerramos por aqui esse vídeo. Comenta aí as leituras que também você fez nesses últimos meses. E comenta as leituras que eu fiz também aqui. Deixa o like nesse vídeo. Manda um beijinho para a mãe, para o papai, para a titia. Para quem você quiser aí nos comentários. E é isso aí. Tchau. Tchau.